Bem-Estar e Movimento. Apresentação, Cássia Godói. A dança, nas suas mais diferentes formas, pode ser uma ferramenta muito potente de melhora da saúde mental e da saúde física também. E a dança é o tema de hoje, aqui no Bem-Estar e Movimento. E para falar de dança conosco, nós estamos com o Edésio Nunes, que é bailarino do Grupo Corpo, um dos grupos de dança mais importantes do país. Edésio, obrigada por estar conosco hoje. Muito bom ter você aqui. Obrigado a vocês. E muito obrigada também pela Andréa Toledo, que está aqui conosco, que é assistente técnica da Gerência de Desenvolvimento Físico e Esportivo do SESC São Paulo. Ela é uma das responsáveis pelo programa de práticas corporais. E aí, nesse programa de práticas corporais, tem dança, tem yoga, tem pilates. Tudo bem, Andréa? Obrigada por estar conosco hoje. Tudo bem, Cássia, Edésio. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu quero começar sabendo do Edésio, como que a dança entrou na sua vida. Cássia, a dança entrou na minha vida. Ela definitivamente entrou na minha vida, não entrei na vida dela. Eu tinha... eu mal sabia o que a dança poderia me proporcionar. Eu tinha 10 anos de idade, era uma criança e comecei a fazer aulas de balé e jazz no interior, lá em Prata. E desde os 10... isso é Minas, isso. E desde os 10 eu nunca mais parei de estudar dança. Eu sempre me mantive dentro da formação clássica e fazendo jazz até os meus 19 anos. E aí eu vim para Belo Horizonte e me profissionalizei e sigo aqui até hoje. E como que foi entrar no Grupo Corpo? Uma realização. Porque já era um grande objetivo, assim, nós... Eu sempre soube da potência e do comprometimento do Grupo Corpo em cena. Então, era uma coisa que eu sempre busquei artisticamente, assim. E entrar no Grupo Corpo lá em 2018, há cinco anos atrás, foi, assim, uma realização muito, muito, muito boa na minha carreira. Olha, eu tenho certeza que muita gente que está escutando a gente já viu alguma apresentação do Grupo Corpo. Mas se tem alguém que ainda não fez isso, procure, porque é muito bonito. É um grupo que reúne bailarinos super talentosos, bailarinos e bailarinas. E que sempre faz uma parceria bacana com compositores da nossa música para fazer coreografias. Então, é um negócio imperdível. Eles não são de São Paulo, são de Minas. Mas eles viajam o Brasil inteiro, sempre com as temporadas. E, assim, é uma coreografia melhor que a outra. Eu nem sei dizer qual eu gosto mais. Eu estou vendo que você está com a camiseta do Gira, que é muito legal. E atrás de você tem o cartaz do Lecuona, que eu acho que é a minha preferida das coreografias. Mas todas são muito lindas. E, assim, parabéns pelo seu trabalho. Quero saber de você, André. Como que costuma ser o contato das pessoas com a dança? E aí a gente está falando de dança no nível das pessoas que, de repente, são pessoas amadoras, que querem se mexer, querem colocar movimento nas suas vidas e vão procurar estas práticas corporais que são oferecidas lá no Sesc e que incluem a dança. Normalmente, como que essas pessoas chegam? Olha, Cássia, a gente tem pessoas que chegam para a dança como uma primeira atividade, porque querem, enfim, iniciar com alguma prática regular de atividade física. Então, às vezes, não tem muito histórico de uma prática esportiva. E aí, através da dança, inicia essa jornada do movimento. Nós recebemos pessoas que já praticaram dança em outros momentos da vida, pessoas que não praticaram, não têm a dança como uma prática regular, mas como a dança é esse espaço democrático que permite, enfim, um trabalho com muitos ritmos, é um trabalho global também, né? Onde você trabalha não só os aspectos fisiológicos, né? Os benefícios físicos, mas também a gente tem outros ganhos, né? Então, é um espaço que também possui a possibilidade de interação entre as pessoas, né? É uma prática mais lúdica também, né? Então, tem para todas as idades, todos os gostos. E é muito bacana, assim, a gente recebe diferentes pessoas, assim, nas aulas de dança que são oferecidas. Eu acho que não é à toa que quando a gente pega, assim, um bebezinho, logo depois do sorriso, que acho que é uma das primeiras manifestações, assim, mais explícitas, né? Que a gente observa numa criança de humanidade, é quando toca uma música, quando tem um som e a criança começa a se mexer, assim, e faz qualquer tipo de dancinha, por mais rudimentar que seja, é aquela coisa que deixa todo mundo encantado. Porque, como você disse, a dança, ela pode ser muito democrática, e a gente pode estar falando de um universo muito amplo quando a gente fala de dança. Para você, pessoalmente, Andréia, como que a dança entrou na sua vida ou qual é o papel que ela ocupa na sua vida? Olha, a dança, ela entrou na minha vida, na verdade, na infância, né? Acho que os meus pais, a minha família, sempre tiveram, né? Assim, o hábito da música, da dança, sempre foi uma família muito festeira e tinham muitos bailes, né? Então, desde criança eu tenho essa memória, assim, de ter esses bailes da família, né? Depois disso eu fiz, na adolescência, eu fiz jazz, depois fui para a dança de salão, então, durante um tempo também pratiquei a dança de salão, e aí fui para a educação física, né? A educação física entrou na minha vida, a dança como um dos conteúdos da educação física, né? Então, iniciei esse trabalho, e aí, ao longo desse período, né? Aproximadamente, aí, 10 anos, conduzindo aulas de dança, então, para diferentes públicos, foi uma experiência, assim, muito importante, porque a dança, ela traz, né? Essa possibilidade da expressão, da expressão corporal, né? Então, a gente vê como as pessoas manifestam, né? Os seus sentimentos, as suas experiências vividas, né? Inclusive, padrões, né? De comportamentos que a dança, ela vai despertando, né? Então, tem essa questão da expressão, inclusive porque também é uma prática muito lúdica, e como ela também é interativa, então, foi muito importante, assim, ver a dança presente na vida dessas pessoas, né? Como a dança foi promovendo mesmo esse autoconhecimento, né? Que as pessoas vão conhecendo o seu corpo, conhecendo mais o corpo a partir dessas expressões, do reconhecimento do seu sentir, e hoje, né? Não atuando diretamente, né? Administrando as aulas, mas também com esse trabalho, né? Da dança, para tantas pessoas que passam aí pelas nossas unidades, né? De forma gratuita, esses atendimentos, então, é muito bacana dar continuidade, então, a dança segue presente na minha vida, né? E, pessoalmente, também gosto muito de dançar, de fazer as aulas de dança, enfim. Désio, na sua família, também tinha esse componente das pessoas dançarem, de gostarem de baile, como acontecia com a Andréia? Cássia, eu não tive nenhuma referência dentro da dança na minha família. Eu acho que eu comecei mesmo por curiosidade, até porque era uma criança ali com 10 anos, então, esse estímulo da música, ele sempre me pegou muito desde criança, e aí foi onde eu me encontrei ali, dentro da dança, e sempre me encontrei ali. Porém, eu tenho algumas experiências, assim, quando atuava em Prata, na minha cidade, eu tive algumas turmas, e tive uma turma, inclusive, da melhor idade, com pessoas da melhor idade, e a minha avó foi minha aluna durante um tempo. Olha isso! Em tardes recreativas, então, acho que tem um dedinho ali da minha avó, porque ela é uma pessoa super ativa, e, então, acho que, se eu tive alguma referência, eu descobri depois que minha avó é essa pessoa mais ativa, pronta para dançar, para se alongar, enfim, que busca estar sempre em movimento. Quando a gente pensa em movimento, e quando a gente pensa em dança, muita gente já lembra do ritmo, e algumas pessoas pensam em coreografias. Coreografia, para mim, por exemplo, é um terror. Eu sou incapaz de decorar uma coreografia. Eu vejo as pessoas ensaiando coreografia, e falo, gente, que bonito, mas, assim, não é o meu mundo. Queria saber de você, Andréia, que já atuou ali na parte mais das aulas, mas hoje está nessa posição aí de gerência, está como assistente técnica da gerência ali, de desenvolvimento físico e esportivo do SESC. Mesmo quem é aquela pessoa que acha que não tem ritmo, que não é muito bom de coreografia, essa pessoa também pode se beneficiar da dança, de aprender alguma modalidade? Sim, inclusive, acho que algo que a gente trabalha bastante aqui é com esse aspecto do prazer pela atividade física, né? Então, o foco não é de uma sequência, sequência coreográfica, né? Que seja também mais engessada, né? Ou mais rígida no sentido da sequência de movimentos. Então, a ideia das aulas, principalmente por serem aulas abertas, né? Onde a gente está a todo tempo recebendo pessoas, recebendo novas pessoas. Então, o objetivo é fazer com que essas pessoas, né? Sejam acolhidas, com que elas consigam participar. São sequências, propostas de movimento, né? Que elas têm um espaço ali de liberdade também para que as pessoas possam trazer, né? O seu repertório motor. Acho que isso também é muito interessante. É um aspecto da dança que... Ele diferencia a dança de uma outra prática, né? De exercício físico, porque ela tem essa possibilidade, né? Das pessoas, a partir da proposta que está sendo colocada, daquele ritmo, ela também trazer a sua expressão, né? Os seus movimentos. A gente também trabalha, né? Com opções dentro dessas propostas, né? Opções mais intensas, menos intensas, para que a gente possa, né? De fato, atender, né? A todas as pessoas, independente da sua experiência, prévia ou não, com a dança, né? Então, criar esse ambiente aonde ela se sinta ali acolhida, pertencente, onde ela, né? Inclusive, que favoreça ela a se soltar, né? Acho que isso é um... É bastante importante, algo que a gente, né? Tem um olhado, assim, como foco, né? Como a pessoa... Como a gente pode tornar esse ambiente, né? Um ambiente agradável, em que ela se sinta também segura para poder, enfim, né? Deixar ali fluir, né? A sua expressão. Gostei muito disso que você falou, da expressão própria das pessoas. Inclusive, essa expressão do repertório motor que é de cada um, né? Que é diferente do outro, que é uma coisa que cada um tem o seu e que é bom porque tira a gente de um lugar de julgamento, né? De comparação com o do outro. Bacana observar essa peculiaridade. Como que você descobriu o seu repertório motor, Edésio? Quando que você começou a perceber que com aqueles movimentos você trazia uma coisa que era só sua e que podia, inclusive, ser uma profissão, ser aí uma parte da sua vida profissional? Eu acho que isso vem com um pouco também de maturidade dentro da maturidade artística. Você vai tendo, tomando mais liberdade de si próprio para poder fluir dentro de um tema, dentro de alguma proposta, na verdade, né? E acho que isso entrou comigo também começando a atuar no Grupo Corpo, que é uma companhia contemporânea. Sendo a minha formação clássica, dentro do contemporâneo, eu consegui usufruir mais da minha amplitude artística em cena. Então, acho que isso também dá um pouco mais de liberdade para poder usar todas as possibilidades. Então, não é uma forma engessada de dançar. Então, você tem uma maior liberdade para poder se expressar no palco. Edésio, eu quero falar com você agora dessa perspectiva dessa dança que a gente faz em grupo, que a gente apresenta em grupo e que a gente treina e ensaia em grupo também. O que isso traz para você e para a sua vida? Bom, falando um pouco sobre... Acho que trazendo um pouco sobre essa... Você trouxe essa dificuldade de memorização, de sequência. Nós somos um grupo de 23 bailarinos. E a gente ensaia seis horas por dia durante cinco dias na semana. Então, é uma... É uma rotina de repetições, né? Para poder entrar e estar no palco, todo mundo... Imagina, são 23 bailarinos. Imagina, todo mundo sincronizado. Isso requer muito ensaio. Isso requer muita dedicação. E... E essa é a estimulação mesmo, é... Motora, é... Né? Assim, é... Sobre memorização mesmo, né? Então, isso... Tem-se ali uma... Uma exigência física muito grande, mas a gente acaba ganhando também uma capacidade motora ainda mais aguçada, né? Por conta dessa... Desse estímulo de memorização, de trabalho, de sequência. Eu acho interessante também quando a gente vê um espetáculo de vocês, é muito difícil você conseguir com precisão imaginar qual vai ser o próximo movimento. Eu acho bem bacana que você está observando ali os bailarinos no palco, aí daqui a pouco vem um movimento inesperado, num sentido que você não está esperando. E fala, gente, como que eles pensaram nisso? E como eles fazem isso? Tudo certinho, tudo juntinho, ninguém erra. E essa coisa harmoniosa. É assim, né? Treinando seis horas por dia, cinco dias por semana. Sim, é uma dinâmica que exige bastante, assim, de estudo, sabe? Estudo corporal, estudo numérico, até porque tudo que a gente faz no palco tem número, então todas as coreografias exigem um mapeamento para que a gente não se perca ali no palco. E, Edésio, o que você faz de atividade física complementar a dança para você ficar bem com o seu corpo e para poder ter esse corpo que se entrega, que consegue ter essa amplitude de movimentos? O que você inclui na sua rotina além da dança em termos de movimento? Bom, como eu falei, a gente tem uma exigência muito grande de movimento, então você precisa estar bem o tempo todo também para poder entregar essa demanda corporal. Então eu faço pilates, eu faço fisioterapia, preventiva, eu comecei recentemente natação, que eu não sabia nadar, e aí comecei, então já é um outro estímulo também que me trouxe muitos benefícios na dança como respiração, né? Então são coisas complementares que eu faço para poder atender a minha rotina. Muito legal. E, André, eu quero saber de você, você já contou aqui para a gente que são diversos públicos que vão fazer algum tipo de dança no Sesc, são muitas unidades, são muitas modalidades, e tem algum grupo que quando começa ou quando se reúne acaba ali fazendo com que tenha a sua atenção em especial, que aquilo chame a sua atenção, que te pegue emocionalmente, que grupo seria esse? A gente tem um público muito diverso, né? Porque, além das questões que envolvem um interesse por diferentes ritmos, como a gente trabalha com muitas propostas aí dentro das possibilidades da dança, a gente também tem uma questão que é o território ali que aquela unidade está inserida, então isso também vai trazendo para a gente ali um perfil de público que também vai variando, né? Mas acho que de uma maneira geral, assim, a gente tem um público predominantemente feminino, por exemplo, então a gente tem um público de mulheres que é muito grande nessas práticas, e temos também um número grande de pessoas idosas que, enfim, participam das atividades, né? Mas acho que destacaria essa predominância de mulheres, né? Nessas práticas, assim, olhando, né, para todas as unidades, enfim, para todas as atividades, acho que esse interesse, né, das mulheres em estar iniciando, né, uma prática aí a partir da dança, ou às vezes, né, complementando com outras práticas que já fazem, né? Mas a dança, ela é muito atrativa, né, para esse público especificamente. Muito interessante você ter falado desse público feminino e também do público mais velho. A gente teve recentemente aqui no Bem-Estar e Movimento um programa que a gente estava falando sobre longevidade, sobre praticar atividade física nas mais variadas idades, e a gente teve uma participante, a Eneida, que ela tem 90 anos, e ela vai a uma unidade do Sesc quatro vezes por semana. E ela faz várias atividades, inclusive dessas quatro vezes por semana, dois desses dias é jornada dupla, ela vai de manhã numa atividade e à tarde em outra atividade. Ela mora sozinha, ela vai a pé da casa dela até a unidade, e uma das atividades é dança. E nem preciso dizer para vocês que a Eneida está ótima, né, fazendo tudo isso, 90 anos, assim, sem nenhum problema de locomoção, conversando aqui com a gente, super articulada, e é bem esse público que você estava falando. E aí o Edésio estava lembrando para a gente de quando a avó dele foi aluna de dança dele lá em Prata. E eu acho bacana isso, porque mostra que esse é um círculo que você pode começar lá na sua infância, como a Edésio estava contando para a gente, e como a Andréia também estava contando para a gente, que ela vem de uma família, que o pessoal gostava de dança, gostava de baile, gostava de música, e é uma coisa que você pode levar ao longo da sua vida, complementando com outras práticas ou não, dependendo do seu estilo de vida e o que você quiser fazer com a dança, mas mostrando como isso pode ser um movimento completo e como pode abarcar aí diversas esferas de bem-estar que todo mundo tem na própria vida. A gente já está se encaminhando aqui para o finalzinho da nossa conversa, mas para a gente encerrar, eu queria saber de vocês o seguinte, aí é uma coisa bem pessoal, o que vocês gostam de dançar? Começando por você, Edésio, quando você está fora do grupo corpo, o Edésio, pessoa física, o que você curte dançar? Nossa, Cássia, essa é uma pergunta muito difícil, porque eu, enquanto bailarino, eu gosto de absorver tudo de música, eu adoro dançar tudo, então eu chego em casa, nossa, eu e minha música e um espaço onde eu possa me sentir livre, assim, então eu adoro dançar música brasileira num geral, assim, samba, eu adoro, MPB, por mais que seja uma música mais lentinha ou não, então eu adoro, adoro música brasileira. Muito bom, e você, Andréia, o que você curte dançar? Olha, eu, para falar a verdade, assim, eu gosto muito de todos os ritmos, né, não tenho, assim, uma preferência, eu gosto de experimentar também, né, outras, ritmos, né, novos, ou aqueles que eu não tive tanta, né, proximidade, então essa, essa ideia de trazer para o nosso corpo diferentes experimentações, né, diferentes sensações, porque cada ritmo ele tem ali, né, uma batida diferente, ele tem uma história também, né, tem ali uma, uma, uma cultura daquele movimento envolvido, então você também está aprendendo mais sobre aquela cultura, trazendo essas experimentações para o corpo de outros movimentos, então, assim, eu falo que não tenho tempo ruim, para dançar, eu gostei, eu tenho um experimento de tudo, assim, estou bem disponível para se jogar na dança. Inclusive, essa ideia do Edésio de chegar em casa e dançar sozinho é uma coisa muito boa, porque aí você faz aquele processo, sabe quando a gente brinca, dança como se ninguém estivesse olhando? Aí é literalmente, né, aí acho que é uma das horas que a gente descobre aí o próprio movimento. Quero agradecer demais a presença de vocês conversando aqui conosco, com os ouvintes da CBN e falando de como a dança pode ser uma experiência bacana e pode ser uma experiência democrática que abarca todo mundo. A gente conversou aqui com o Edésio Nunes, bailarino do Grupo Corpo, dança desde os 10 anos de idade. Obrigada, Edésio, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado a você, Cássia, obrigado, Andréia, foi um prazer. E conversamos também com a Andréa Toledo, que é assistente técnica da Gerência de Desenvolvimento Físico Esportivo do SESC aqui de São Paulo, responsável pelo programa de práticas corporais que inclui dança também. Andréa, obrigada, ótimo trabalho para você. Obrigada, Cássia, obrigada, Edésio, foi um prazer conversar com vocês e deixo aqui meu convite para todo mundo que quer se jogar na dança, então, nas nossas unidades, entrando no portal sescsp.org.br colocando ali no buscador dança, a palavra dança ou ritmos, você vai encontrar muitas opções, a gente está esperando por vocês. Bacana. E nunca é tarde para dançar, né, Andréa? Nunca. Nunca. Muito bom ouvir isso, obrigada, gente, até uma próxima. Até. Obrigada. E o Bem-Estar e o Movimento vai ficando por aqui, nós contamos com a produção da Larissa Machado, da Letícia Valente, os trabalhos técnicos em áudio e vídeo da Débora Gonçalves e a edição do Rafael Furugem. Eu volto na semana que vem, até a próxima. Bem-Estar e Movimento com Cássia Godoy.